Agora você vai conhecer mais uma história de sucesso desta empresa que está conquistando o Estado. O Armazém Embalagens é uma empresa goiana que conta com itens essenciais para a limpeza e organização de todo tipo de negócio na região metropolitana da capital. A loja entrega em toda Goiânia e região, além disso, tem um diferencial a mais, o atendimento, que é feito de forma especializada e individual, suprindo assim a necessidade de cada cliente. O Armazém Embalagens possui uma variedade de produtos de higiene, limpeza, EPIs, copa, embalagens descartáveis e muitos outros artigos importantes para a manutenção de qualquer empresa. Olá, amigos! Meu nome é Paulo Márcio, sou proprietário do Armazém Embalagens. Nós ficamos aqui no setor Bueno e a nossa especialidade é facilitar a vida das empresas quanto ao fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e higiene em geral. Venha nos fazer uma visita!